Muito obrigado, agradeço ao povo Sete Lagoano, agradeço à Casa da Cultura pela oportunidade de estar mostrando alguns trabalhos meus. Aqui nós temos, aqui na raiz, nós temos a Vila Mineira, que representa muitos vilarejos. Ali tem as casinhas que são montadas dentro da caixa, são alguns trabalhos meus conhecidos nacionalmente, internacionalmente. E eu quero falar também um pouco sobre a criança e adolescente, que representa aqui a bandeira do Brasil, de Minas Gerais, e sobre essa escultura que representa a criança e adolescente. Hoje nós temos, graças a Deus, nós temos a felicidade de ter em Sete Lagoas um congado muito forte, onde a família eleva sempre sua criança para participar dessa cultura, dessa parte popular brasileira, muito conhecida aqui em Sete Lagoas e na região. E tem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual nós trabalhamos com cursos, com várias personalidades, como dando curso para criança. Eu estou aqui com um pedaço de argila, e essa argila foi fundida, foi criada 10 mil anos antes de Cristo, descobriu a argila, onde fizeram os trabalhos manuals com vasilhas utilitárias, como foi passado pelos indígenas, pelos africanos, que trouxe para o nosso Brasil, para a nossa cultura, nossa arte popular. Estou aqui fazendo a montagem de um pássaro. Sempre a gente começa com a bolinha e com a mão você vai fazendo, vai se transformando. E todos nós temos uma parte artística guardada dentro da gente. Pode ser novo, velho, criança, adolescente. Todos nós somos um artista. Cada um tem sua habilidade. Aí, aqui eu trabalho muito com material reciclável. A tampinha de garrafa. O pritinho de picolé. E está aí formado um pássaro através da cerâmica. E eu tenho a apresentar a Vila Mineira, conhecido. Eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho na parte de cerâmica. E faço vários trabalhos fora do Brasil, dentro do Brasil. E temos também um... Toda essa mercadoria, esse trabalho aqui, é encontrado na loja Flor de Chita, na Benjamin Constante. Número 38, centro.